Oi, gente, eu sou a Jui, acho que pra mais um Viii... Jui, acho que, pessoal, eu estou aqui porque hoje eu vim aqui, gente, mostrar a atualização nova do Brookhaven Que atualizou, gente, uma casa de fazenda Isso mesmo, gente Então hoje eu vim ver aqui com vocês e mostrar tudo direito pra vocês Mas antes, já deixei muitos likes nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos E ativem o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu postar Mas então, bora lá, gente Então, ó, eu vou pegar aqui a... essa casa aqui, né, que não tem ninguém Aí, gente, vocês vão descer aqui pra baixo, ó E vai estar aqui, é a última casa Pronto, gente Vamos lá, 3, 2, 1, e... E, 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 cadê? Cadê, 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 gente? Carregando Aê! Olha só, gente, que legal Que legal Vai até aqui, gente, a casa Eu achei bem grande Eu achei, tipo, quando eu olhei eu falei Nossa, é só isso daqui Sabe, gente? Mas não É... é até aqui Então bora lá, gente Ó Bora lá ver Não, ó, gente, aqui dá pra você escrever aqui Eu acho que dá pra você escrever aqui nessa placa, né, gente? Tão me dando oi aqui, gente Mas eu não sei se ele é de... Ah, meu Deus, gente Eu não sei, mas tudo bem Aí você vem aqui, ó Placa da casa Fazenda Da Ju Aí fica aqui, gente, ó Aqui Fazenda da Ju Fica aqui em cima Aí eu achei muito legal, né? Então, gente, ó Aí aqui tem a plantação Olha só que legal E tem os espantalhos, né? Os... não, não é os, né? Porque é só um espantalho Mas tem um espantalho aqui, ó Que eu acho que ele não tá ajudando muito, não, né, gente? Eu acho que não Aí, ó, gente Você consegue colher aqui a sua plantação, ó Aí aqui, ó Você pode escolher do que você quer a sua plantação, né? Tem aqui milho, né? Pera aí Que tem que esperar um Aí tem aqui sementes, né? Sementinhas Aí aqui tem árvores Abóboras Né, gente? Pumpkins Temos É... Eu não sei dizer, gente Sei lá, mas se planta uma horta Não sei, gente E sem nada Que você pode deixar sem nada aqui, gente Mas eu vou deixar com árvores Porque eu achei bem legal, gente Olha só Aí aqui temos Um lugarzinho aqui, gente Que eu esqueci, ó O que que é? Mas ele sai água, ó Aí aqui você pode abrir, né? Você abre aqui Gente Eu sei também onde fica o cofre dessa casa Porque às vezes vocês vão entrar aqui, ó Vocês podem entrar aqui, ó Vocês podem procurar em tudo, ó Vocês podem tentar passar de secreta Aqui dentro Vai ter Ó Eu sei onde fica o cofre Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês Só vocês comentarem aí embaixo Comentem assim se vocês quiserem Ju, eu quero E aí eu vou mostrar, gente Onde fica Então bora lá, gente Continuar Aí aqui temos É... Eu esqueci isso daqui, gente O que que é? Mas enfim Aí aqui, gente Temos É... Nossa, gente Eu sou muito burra, né? Porque eu esqueci até o que é isso É... Eu esqueci, gente Mas tudo bem Aqui é onde ficam os animais, né, gente? Os cavalos, né? Eu não sei se dá pra pôr cavalo aqui dentro Será que dá, gente? Vamos tentar pôr Cavalo Não pode pôr, gente Nesse local Eu vou tentar pôr lá fora Pra mostrar pra vocês como fica Fica muito bonitinho, gente Aqui dentro Aqui Vamos lá agora, gente E colocar ele aqui dentro Aqui é só abrir a porta E... Colocar o cavalo aqui, né? Eu vou colocar aqui Você vai em... Eu tô em câmera de primeira pessoa, né? Pra ficar mais bonitinho Pronto, ó, gente Fica assim o cavalo Olha lá que fofo Fica assim Ele aqui Isso aqui é esterco, eu acho, né? Não é esterco, gente Não sei É o que o cavalo... Não, o que as animais encome, né? Mas eu não sei, gente Aí, vamos lá Aqui dentro Temos uma linda cozinha Junto com sala, né? Uma cozinha e sala Aí, aqui Temos a lareira Normal Aqui Quando você coloca, né? Pra os bebezinhos Brincarem Fica aqui, ó Fica um berço aqui No meio do nada Mas, enfim Aí, gente Tem isso daqui, né? Aí, aqui tem um mini quarto Bem legalzinho também, ó, gente Um mini quarto aqui E aqui o banheiro Ele é bem pequenininho, ó, gente Mas ele tem bastante coisa, ó E tem uma janelinha aqui Que eu amei, né? Porque dá pra você ver o lado de fora Mas aí, se você quiser fechar, né? Eita, peraí Se você quiser fechar Você vem aqui, gente, ó E fecha sua janelinha, tá? Então, gente Essa aqui é a nova atualização Tem os novos veículos também, gente Eu vou mostrar aqui os novos veículos Gente, eu não lembro muito bem quais são Todos os veículos Ó, tem esse daqui Né? Que serve pra você colher a plantação, ó Eita, bate em tudo, gente Eu sou... Nossa Podem vir comigo, viu? Que eu dirijo muito bem Ah, esqueci que eu não tenho Negócio pra pintar o carro Ó, gente Você colhe, assim, a plantação, ó Ah! Meu Deus, gente Aí você sai aqui colhendo, entendeu? Esse veículo aqui É o que ele serve pra fazer, né? Aí também tem Ai, gente, eu não lembro quais são os novos Mas tem alguns veículos aqui, gente Que são novos aqui Mas, gente, essa aqui foi a atualização, olha Eu achei muito legal, muito bonita Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente Se vocês gostaram, já deixem muitos likes nesse vídeo E se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos E o cachorro tá latindo Mas, então, gente Esse foi o vídeo E espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece o seu like Se inscrevam no canal Ativar o sininho das notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo E me seguirem no Roblox Que é JulaVide E vai tá aí embaixo na descrição Foi isso Beijo e tchau Fui! Tchau